Música Iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal meu povo Gente, no vídeo de hoje vamos mostrar para vocês uma grande conquista Minha e do meu maridão Um sonho que Deus nos proporcionou Um pedaço de terra na área rural Um lugar que fez parte da minha infância Nessa nova etapa da nossa vida Queremos compartilhar cada coisinhas que forem feitas no nosso pequeno sítio Plantar, colher, construir, acampar e muito mais Agora estamos mais perto da barragem de Itapacurá Estamos muito felizes E espero que cada um que torce por nossa felicidade estejam também Só gratidão a Deus e a cada um de vocês Que sempre estão com a gente aqui no nosso canal 2024 promete Cuida que agora temos um pequeno sítio para cuidar Música 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 Vamos embora ver o terreno Mostrado direitinho para vocês Vocês viram aí de cima né Agora a gente tem que passar por aqui Né amor Sim bora né Né Cauã Aqui tem um pé de manga Ó Cauã ali em cima já ó Escrito mirim do canal E aqui está desse jeito Eu aqui ó Mas menino Tu já está em cima menino O bom é que tem esse pézinho de manga né Eu amo Eu amo manga Oi Oi Era bom né Era Olha a gente Vai Se inscreve no canal Né Se inscreve no canal né Cauã Ajuda aí gente Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Deixa o like de vocês Até agora né Estou gravando para vocês Mas ainda não bateu o martelo né Mas já estou gravando aqui para vocês Provavelmente esse vídeo vai Se a gente bater o martelo né E dizer Não vamos querer Aí sim Aí Ó Muito mato É até aqui né amor Não sei lá Não assim A largura Não é aqui Isso eu digo E é tipo gente Sonho né minha gente Um sonho Tem um pedacinho de terra Na área rural A cerca vai até aqui ó Tá vendo Aqui para lá já é outro terreno Depois da cerca O posto ali é fora Pega ali Ah E vai seguindo né Aí aqui é quanto Jorge Da medida dele Aqui de fundo tem 36 De fundo é 36 Não De fundo é 32 E alguma coisa Ah De fundo Aqui no fundo tem 32 Alguma coisa Sim 32,800 Lá na frente tem 26 E 20 Sim E de comprimento é 50 E pouco Olha o seu Digo Olha o seu Digo Deixa o seu Digo Para o vídeo Amigo Amigo da minha família Gente Meu também Desde eu criança né Então Tem um pé de pitomba ali dentro Ali ó Não é aquele amor Que é o pé de pitomba Esse grandão E o pé de manga E o pé de coco Ele plantou também E tem os pezinhos de coco também Só que tem muito mato né Aham A gente não está vendo E o que me fala Vamos passar por aqui E aí amor Nem dá para mostrar direitinho para vocês É porque está cheio de mato Porque está cheio de mato né Mas Quando isso aqui estiver tudo limpinho gente Ficar só os pezinhos mesmo de planta Pensa só Vai ficar muito bom Olha gente Já é todo Com cerca Até lá na frente Está vendo Vai até lá na frente Aí gente Ali é a principal Que vai lá para a prainha aqui né Que é onde a barracha está para curar Como é Lué Eita que legal Né Kawan Kawan querendo aparecer nos vídeos Cuida Deixa o like Se inscreve no canal Passem uma notificação Para não perder nenhum vídeo Aê Deixa eu mostrar para vocês Meu povo aqui de frente Vai até ali ó Onde o maridão está indo Está cheio de mato E vocês estão vendo né A gente vai Já Falou com uma pessoa né Para poder limpar Já começou aqui pelo cantinho ó Está vendo minha gente Então a gente vai ver se consegue entrar Por aqui Está certo Essa parte desse vídeo Que eu já estou gravando Em outros dias Já não faz parte Mais da primeira parte Que eu gravei para vocês Está vendo E é isso Vamos ver se a gente consegue entrar E vocês vão acompanhando daí Olha gente O lado de cá Que eu estou mostrando para vocês né Que o rapaz já está abaixando Aqui os mato Aqui ó Está abaixando Para poder tocar fogo gente Está com veneno né Que eu falei para vocês aí Acho que no último vídeo Ai Está vendo E olhar aqui para baixo Puta de bicho Ave Maria E aqui ó Nosso pé de manga Acho que agora dá para vocês Verem melhor né Ó E é isso Pézinho de manga Aqui ó Aqui ó gente Mostrando mais um pouquinho Para vocês O mato estava grande viu E está ainda né Aqui é o pé de pitomba Está vendo Está vendo Muito legal Ai gente Eu estou tossindo viu Estou tossindo aqui só E é isso Simbora que eu quero finalizar Esse vídeo com vocês Gente Eu descobri agora Que tem um pé de acerola Aqui Olha aqui gente O pé de acerola Logo pertinho aqui ó Do pé de pitomba Ai que bom E eu já estava pensando Em comprar um pé de acerola Vê Tem ali ó Muito bom Bem gente Já estamos aqui assentadinho né E vamos conversar um pouquinho Com vocês Sobre esse nosso sonho né Foi um sonho realizado Está certo gente Eu queria muito né Eu falei aí no início do vídeo Tem um pedacinho de terra Nesse lugar Para poder chamar de nosso né amor Para poder chamar de nosso E é gratificante Estou muito grata a Deus por tudo É mais um sonho realizado É mais uma conquista nossa né amor É com certeza E eu não tenho nem palavras minha gente Só agradecer a Deus mesmo Muita gratidão sabe É lógico né Que a gente vai ter aí Umas parcelas a perder De vista Umas parcelas a perder de vista Mas é uma coisa que Vai chegar ao fim né Vai chegar ao fim né E com o nosso trabalho né Não aqui na internet gente Porque a internet ainda não Não nos rende né Mas quem sabe no futuro Quem sabe no futuro É dívidas Fazendo dívidas A gente constrói Conquista um bocado de coisa né É então assim A internet não está nos proporcionando Para quem tem dúvida Está certo E muita gente pensa que não Já estão ganhando Não está ganhando nada praticamente É gente Então assim Não está nos proporcionando É o nosso trabalho mesmo Dia a dia Diariamente Está certo Fora da internet Que nos está Que nos está proporcionando Esse sonho né Mais um sonho né gente Com certeza Então é o que eu tenho Para falar para vocês É não desistam nunca Dos sonhos de vocês Isso aqui para mim É muito grandioso né É pequeno É pequeno no tamanho Pois é Em si Não é os outros E assim assim Tu parece o cara fazendo Um sítio Não A gente comprou um pedaço de chão Na área rural Aqui na barragem está para curar É Próxima barragem Bem próximo Isso aí Bem próximo E vamos construir um lugar para ficar Vim um final de semana com a família Para descansar Descansar Acampar Não vai ser nada grandioso não Vai ser um negócio simples Só para vir com a família Porém organizadinho né E vocês vão acompanhar tudo aí com a gente né amor Que a gente vai mostrar tudo para vocês No momento agora o mato está grande O rapaz está dando uma rebaixada Também vim agora para cortar algumas coisas para precisar E quando for depois Vamos lá ver o que a gente vai fazer por aqui né Algumas coisas vão vir aí Exatamente E dizer mais uma vez para vocês Para vocês não desistirem nunca dos sonhos de vocês né Eu sei que às vezes parece muito grande né Porque quando a gente anda com Deus Todos os sonhos da gente é tudo É tudo grande né amor É com certeza Meus sonhos são grandiosos demais São bem grandiosos né Quem me conhece sabe Que de X e Mari é tudo É Isso para a gente aqui É um sonho realizado minha gente É um sonho realizado É mais um sonho né E para quem alguém Eu creio eu que alguém vai perguntar Qual o tamanho aí do terreno Gente ele tem 26 Provavelmente 26 de frente Me disse que era 26 e 20 Mas eu estava vendo Eu acho que provavelmente 26 metros Na parte de trás Aqui atrás Ele tem 32 E 20 também 32 e 20 Na frente ele tem 26 e 20 E aqui atrás ele tem 32 e 20 E de comprimento De comprimento ele tem 59 e 80 Isso aí Cada lado O que você está achando amor A gente sentadinho aqui no nosso terreno hein Bom né Eu não tenho nem palavras A gente costuma ir para os meus amigos Hoje a gente está no meio Eu ainda nem acredito sabia Eu já fico vendo isso aqui tudo pronto Imaginando né Na cabeça né Isso aqui tudo pronto E hoje eu já tenho projetos Os projetos que a gente tem também Projetos que não faltam na vida Deu nem palavras gente Só agradecer a Deus né Agradecer a vocês também Que sempre estão com a gente aqui no nosso canal Tá certo meu povo Só gratidão a cada um de vocês Eu vejo os comentários Eu demoro um pouquinho a responder Mas eu vejo todos os comentários de vocês Só tenho que agradecer A gente trabalha muito né É Pra quem não conhece A gente trabalha Não vive de internet É A gente vive do nosso trabalho Queria eu viver disso aqui minha gente Ia ser um sonho Outro sonho realizado Viver disso aqui da internet Trabalha de dia a dia né É Então assim Compartilha esse vídeo Com os amigos de vocês Isso ajuda muito Pra quem não sabe gente O que nos ajuda aqui no YouTube É visualização Não é quantidade de escrito É as visualizações Através das visualizações É que a gente vai tirar alguma coisa Entendeu Então é isso Se tiver bastante visualização A gente ganha alguma coisa a mais E Entre aspas né Porque tem que bater a meta De 100 dólares pelo menos Pra você poder tirar alguma coisa E 100 dólares é tipo 500 reais Entendeu E isso a gente faz o que Bate em 8 em 8 meses né É 8 em 8 meses Que a gente bate essa meta gente 7 em 7 meses Então eu posso nem dizer Que a gente depende do canal Porque não depende né Tem muita gente Mas É Tem muita gente que pensa Que sim Queria a gente Poder estar dependendo dele Queria eu Trabalhar com o que eu gosto E Ganhar disso aí E fazer as coisas com isso né gente Mas Como tudo na vida é difícil né Eu sei que é difícil pra vocês também Nada é fácil Principalmente quando você vem De família simples né Onde você Que É Coisa justi Biso Passando Você Passou aqui Passou Eu morro de medo dessas coisas Eu não sei Eu não sei o tanto que eu gosto de mato Mas eu morro de medo de bicho Foi o que eu tava falando Sim Que a gente é de família simples né Que a gente é de família simples E tudo na vida da gente É conquistado com muito esforço Muito trabalho né Nada foi dado De mão beijada né Então É isso que eu dei pra falar pra vocês né Nunca desisti do sonho de vocês né E compartilha esse vídeo com todos os amigos Tá certo Bota Deus na frente e tudo Que tudo dará certo É o principal É o principal Tá certo Estamos aqui agora Vamos comer alguma besteirinha aqui Que eu trouxe Vamos fazer café Na área ali Um pequeno Um pequeno piqueniquezinho aqui Assim simplesinho Só o cafezinho Um bolachinho Porque a gente saiu de casa cedo né Pra quem não sabe A gente mora em Vitória De Santo Antão né gente Então A gente saiu de casa Mais cedinho Pra poder chegar cedo aqui E é sobre isso Simbora né amor Deixa eu mostrar aqui o pessoal Que a gente trouxe né E é sobre isso Eu não sou muito boa Eu não sou muito boa em palavras não né amor Eu não sou muito boa em palavras A gente só desenrola um pouquinho A gente colocamos nossa lona Tá vendo Colocamos nossa loninha aqui Estamos embaixo do pé de Manga Manga e espada Ele é bem grandão Tem É Dá uma limpadinha nele Mais pra frente E também ver as casas de maribundo Que tem A gente tá quietinho aqui viu Pra não assanhar os maribundos Na hora que eu soltei a lona Foi mesmo isso Ali né Ali na frente aqui ó Ó gente Aí aqui a gente trouxe só Nosso cafezinho Negocinho de cafezinho pequeno Açúcar Bolachinha Cadê a bolachinha amor A gente comprou até na feira de bonança A gente comprou até na feira de bonança A bolachinha E é isso Simbora E refletir um pouquinho aqui né amor Refletir A bênção que Deus deu pra gente E já finalizando esse vídeo com vocês gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo né amor Com certeza A gente tá amando né Ao menos a gente tá aqui Tá amando A gente tá amando Vamos ver depois Quando tiver tudo limpinho Tiver bem organizado Como é que vai ficar Tem muitas coisas pra ser feita aqui Isso aqui vai ser o nosso pedacinho de sossego Nosso pedacinho de paz Nosso pedacinho que a gente quer ir pra descansar É só assim os passarinhos cantando É Pra relaxar Com o desouro passando Pra fazer Pra plantar Pra colher Vocês vão ver tudo isso né amor Que a gente vai mostrar tudo pra vocês Eu espero que vocês gostem Dessa nova fase aqui do nosso canal Da nossa vida Né Quem realmente torce pela gente Vai gostar Vai gostar Muitas não vão Não quer dizer que não vão gostar Mas vão Sei lá Não sei nem o que dizer Mas eu espero que você também goste né Porque é Uma conquista Com muita luta Com muito trabalho Com muito suor Com muita noite de sono né amor Pode botar noite de sono aí né Com muita limpeza Porque eu trabalho com serviço de gerais Pra quem não sabe Meu maridão trabalha de noite Então assim Não é fácil Nada na vida é fácil gente Por isso que eu digo a vocês Lutem Que vocês vão conquistar O que vocês tanto almejam Trabalhem gente Trabalhem pra conquistar Porque nada cai do céu Porque cai do céu Só é chuva né Que Deus manda E no tempo dela E no tempo dela né amor Então assim Lutem Trabalhem Que vocês também conquistam né Porque a gente Muitas vezes faz Pensa o que amor Tu já pensaste também Isso uma vez na vida né Que Nada do que a gente faz já certo Do que Nunca vai ter direito a ter nada Mas Graças a Deus A gente tá tendo tudo Que a gente tenta fazer É difícil Porque não é fácil É difícil A gente se reclama A gente só faz dizer assim Não é fácil Porque é fácil Tá falando e tal E é difícil pra mim Não Isso é geral né Todo mundo pensa dessa forma É difícil pra todo mundo né Mas não gente Não foi fácil pra gente né amor Com certeza Mesmo jeito que não vai ser Também pra vocês Mas com trabalho e luta A gente conquista Olha o cafezinho Olha o cafezinho Cafezinho quente E o cheiro do mato Eita gota Ai gente Tô muito feliz viu E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Não sai daí Sem se inscrever Curte o vídeo Compartilha com todos os amigos Um grande beijo Fiquem com Deus E Tchau Fui